Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional e hoje com uma novidade incrível aí pra finalizar esse FIFA 14 em parceria aqui com o grupo do Facebook o grupo do meu amigo Jun aí galera, todos sabem aí que eu tenho uma grande amizade com o Jun ele é administrador de um grupo no Facebook chamado Ultimate Team Brasil Xbox 360 eu tô deixando o link pra vocês na descrição, é um grupo muito bom galera, um grupo que tem bastante conteúdo legal você que não visitou ainda, dá um cliquezinho aqui embaixo no link que tá aqui na descrição desse grupo no Facebook eles tem mais de 6.500 pessoas cadastradas ali, é um grupo muito ativo, eles dão muitas dicas se você ainda não curtiu lá o grupo deles no Facebook, aproveita lá pra dar esse curtir e ficar por dentro de muitas informações legais sobre Ultimate Team e em parceria com esse grupo no Facebook, nós aqui da Crocodilo Games vamos fazer um campeonato sensacional o que que vai acontecer galera, eu vou organizar um campeonato e o grupo lá do Jun lá no Facebook vai organizar outro campeonato parece que no grupo dele lá vão ter 32 vagas e no meu grupo aqui do meu lado nós vamos ter 32 ou 64 vagas eu ainda não tenho certeza galera, eu estou bolando mas se você quer participar é muito fácil, lá no Facebook da Crocodilo Games quem quiser participar comigo, claro, quem quiser participar do meu lado da chave aqui é só ir lá no Facebook da Crocodilo Games vai ter um post nesse vídeo aqui, desse vídeo que eu estou fazendo agora você vai lá e vai deixar a sua game tag lá e o, claro, o seu Facebook já vai estar lá as primeiras pessoas que forem lá e deixaram a sua game tag pra inscrição eu vou mandar uma mensagem e a gente vai confirmar a presença lembrando que esse campeonato galera é de tiro curto começa semana que vem deixa eu só ver o dia exato aqui começa dia 12 da semana que vem dia 11 ou dia 12 da semana que vem e vai ser de tiro curto o campeonato do Jun vai ser em um formato eu não sei qual vai ser o formato lá do Facebook cada um vai gerar um campeonato e desses dois campeonatos vão sair uns campeões o campeão do meu campeonato vai ganhar 500 mil e o vice vai ganhar 200 mil o campeão lá do campeonato do Jun lá do Facebook vai ganhar 500 mil e o segundo lugar vai ganhar 200 mil o campeão de cada campeonato do campeonato lá do grupo do Facebook do Jun e do meu, o nosso aqui da Crocodilo Games vão se enfrentar numa final sensacional o campeão integrado galera o campeão geral vai levar pra casa além dos 500 mil que já tinham ganho nos campeonatos vão levar 1 milhão e 700 coins quer dizer, se você for campeão de um dos campeonatos mais do campeão integrado que é a final entre os dois campeões você pode levar pra casa somando tudo 2 milhões e 200 mil coins é um puta de um campeonato aí é a primeira vez que eu aqui eu, Crocodilo da Crocodilo Games faço isso é, unir duas plataformas aí dois grupos pra fazer esse campeonato espero que vocês se inscrevam eu já tenho aqui o meu campeonato pra ser um tiro rápido vão ser pontos corridos então galera, as pessoas que querem participar tem que estar online constantemente pelo menos no período da noite no período das 7 até as 11 horas da noite que é o período onde a maioria das pessoas estão online e é onde vão acontecer os horários que vão acontecer os jogos durante o fim de semana pode acontecer os jogos durante a manhã, tarde e noite mas é imprescindível que você tenha disponibilidade pra entrar durante a noite durante a semana que vem então, a partir do dia 11 ou 12 da semana que vem as pessoas que vão participar tem que ter o horário disponível das 6 da noite, 6 da tarde até as 23 horas então ele tem que entrar nesses horários aí e combinar as suas partidas com os seus adversários e tentar bater o horário aí pra que a gente consiga finalizar e ter um campeão beleza galera? então, se você quer participar do meu lado você vai lá deixa lá a sua game tag embaixo do post desse vídeo aqui lá no Facebook da Crocodilo Games lembrando que se você está participando do meu lado você não pode participar lá do lado do Jun você vai poder participar uma vez só então, você que está participando aqui na Crocodilo Games já deixou sua game tag já se inscreveu não adianta você querer dar uma de malandrão e tentar se inscrever lá na chave do Jun do grupo da Ultimate Team Brasil Xbox 360 que a gente vai descobrir e você vai ser desclassificado e provavelmente banido e nunca mais vai participar dos campeonatinhos tanto aqui meu da Crocodilo Games quanto do grupo Ultimate Team Brasil Xbox 360 qualquer dúvida galera é só mandar mensagem aí e a gente vai trocando ideia eu vou ficando por aqui se você é novo e quer participar dos próximos campeonatos da Crocodilo Games não esqueça de deixar o seu like se você se você é novo aqui clica aqui embaixo no botão inscrever se você gostou do vídeo gostou da ideia não esquece de deixar o seu like eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês até o próximo vídeo e fui! e aí e aí